Pois é, meu amigo Rodrigão, é verdade, mano, acaba que nesses dias de frio um salzinho cai muito bem. Ai, ai, graças a Deus, agora que os meus vídeos estão sendo limitados, eu vou me tornar uma pessoa boa e vou fazer um conteúdo completamente normal. Yes! Espera aí, essa foi aqui. Não te pala, te amo, te amo o dia inteiro, vou passar em você. Ah, 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 ah. Arlequina, por que você está fazendo essa dança do Match-Bala? Te amo, cheirosa, te amo, Match-Bala, te amo, te amo, te amo, te amo. Por quê? Ah! Calma. Ai, eu prendi a minha perna na minha prancha, você me ensinou salvar. Esse seu carro é muito irado, Arlequina, você comprou um carro novo super bacana. É, tá sendo bem family friendly Eu coloquei aqui pra eu viajar Com meu cachorro aqui atrás Sério? Que legal, vamos fazer um passeio Vamos fazer um passeio Arlequina, entre então Posso dirigir o seu carro? Pode, mas tem ali Você viu que tem o meu helicóptero? Você não quer ir com o helicóptero? Olha meu cachorro, ele é do mato Eu peguei ele no meio da estrada Eu não sei se ele é muito bom não Nossa senhora, que cachorro lindo Tô com uma vontade de fazer um carinho nele É? É, é Tá bom, deixa o cachorrinho ali A gente quer ir de carro ou de avião? Eu quero ir de helicóptero Yes Vamos com a Larissa É helicóptero Helicóptero Estou adorando essa viagem Sim, Homem-Aranha Estou ficando Eu estava dando uma olhada na viagem Agora estou ficando seca Alequina, vamos lá me dirige Você está ficando seca Você está ficando Amiga-aranha Alequina, estou caindo no labirinto Cadê você, Alequina, minha grande amiga? Nossa, isso dá muita atenção nesse labirinto. Cadê você? Nossa, que aterrorizante. O Vídeo me pega. Você me pegou a minha vez. Minha vez, o Vídeo me pega. Eu atravessei. Opa, opa. Não, gente, não atravesse no meio dos arbustos. Tá, já sei o que eu posso fazer. Eu vou olhar por cima. Calma, gente. Aqui. Aqui. Tá, agora é só visualizar e procurar a nossa grande amiguinha divertida, a Arlequina. Arlequina, aonde você está, amiguinha? Droga, eu caí. Tá. Ai, meu Deus do céu. Ela estava fazendo um carinho no Sr. Laszlo. Ih, Laszlo. Sr. Laszlo. Aqui, ó. Pessoal, já vão se inscrevendo no canal para essa aventura divertida ser muito sensacional. Deixe seu joinha e também confira todos os vídeos do canal Prank Games que você não vai se arrepender de conferir todos os vídeos porque nós se divertimos pra caramba fazendo essas bobeiras que a gente faz aqui no mundo do GTA V, beleza? E também me segue lá no Instagram, é Prank Games Underline. Vocês vão adorar o conteúdo que a gente posta lá. É super divertido, interativo e legal. Então agora vamos ver o que o Homem-Aranha e a Arlequina vão fazer nesse parkour de hoje. Será que eles vão pular de cima de um prédio até outro prédio ou de um guindaste até uma montanha? Vamos ver isso daí. Tá, Arlequina, olha só. Oi. Eu vou ficar dançando o Métipala. Te amo. Te amo. Te amo. Eu tenho um equipamento bom pra nós dois, pra gente poder sair daqui. O que é? Olha aqui. Você promete que você não vai me deixar sozinha? Prometo, Arlequina. Uou, que legal. E o meu. Nossa, você trouxe mochila jato pra gente. Que legal. Vamos lá. Isso. Agora a gente pode ir em cima do prédio. Sim, vamos começar o nosso parkour nesse prédio aqui dentro. Vai ser de somente. O Mosley. Sim, vamos tosar aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É difícil controlar, hein? Cuidado, Arlequina. Olha aí. Ih, já pusei. Leslo. Leslo, Leslo. Isso. Yes. Oh, moda. Olha lá. Aqui, agora vamos começar o nosso super parkour. Olha, cuidado, cuidado, que isso é perigoso. Atravessar essa conexão. Porra, são de parkour incrível, é? Nossa, é muito épico. Vamos lá. Olha, ele tem que subir aqui, ó. Onde é que é? 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 Ah, meu Deus. Ah, minha lei, eu caí. Onde é que você? Nossa, você caiu na fresta. No buraquinho da escada. Eu vou subir de novo. Somente de novo, Arlequina. Eu tenho que fazer um super hiper mega parkour muito legal. Porque agora eu tenho que chegar aqui e pular ali para o outro lado. É muito difícil subir aí. Ó, eu tenho que pular ali, ó. Uou. Ah! Você conseguiu, não? Não, olha aqui. Deixa eu tentar. Meu Deus, que está divertido. Ah! Ah! Meu Deus. A gente vai ter que usar a sua telhinha que faz pss, pss, pss. Vamos por aqui. Sobe aqui, Homem-Aranha. Agora vamos ver se eu descaro. Ah! Ah! Spider-Man! Ah! Ah! Ah, Arlequina, você caiu também. Isso. O parkour está divertido. Olha só esse cara de sueta. Aqui, parkour, parkour. Yes! Yes! Parkour do meio do mato. Yes! Agora nós podemos pegar o nosso jetpack e ir até o topo do prédio. Bora lá! Olha só, Arlequina. Está tendo que pular ali naquela fresta. Ah! 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 Me dei mal, Arlequina! Ah! Você sumiu e agora apareceu novamente. Ah! Arlequina! Eu caí aqui. Tem que tomar cuidado para não cair mais. Ah! 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 E agora você voltou. Eu estou fazendo parkour. Olha só. Vou pegar aqui. Vou pular para cá. E agora eu sumo por aqui. E depois eu pulo para ali. E uou! Aqui. Uou! Mete bala! Yeah! Uou! Te amo! Vamos fazer um curso na Hotmart de parkour. Ah! Arlequina! Você teve uma ideia fenomenal. Vamos fazer um curso na Hotmart vendendo como fazer barfu. Olha isso. Isso! Mete bala! Que amo! Você só namora com as outras. Uh! Olha só o que eu sei dar. Olha só o que eu sei dar. Tá vendo? Meu Deus. Você não machucou não? Olha o meu. Cadê? Vem, Arlequina. Vai, vai. Vai, Arlequina. Eu quebrei a bacia. Arlequina, olha só. Por acaso você já assistiu aqueles vídeos de parkour feminino? Sim. Então, olha só. Eu vou te mostrar um vídeo aqui. O João vai botar na indição um vídeozinho aí embaixo. Como se fosse de praia dentro dele. Olha. Essa moça foi do parkour. Está vendo? Olha só. Parece que eu sou birra. Ai, que divertido. Tá. Olha só, Arlequina. Eu acho que o nosso parkour family friendly de hoje foi super divertido. Eu espero que todos os inscritos do canal Quick Games tenham se divertido de montão com essa nossa jornada. Sai daí. Olha o rei do parkour aqui. Uou, esse é o Matuê. Pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido com essa boberinha de hoje. Se você gostou, vai deixando o seu joinha no vídeo. Se inscreve no canal do Quick Games. Porque tem três vídeos super family friendly e tranquilos um dia aqui pra vocês assistirem. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, meus queridos. Adiós. Fui. Pé.